O Presidente da República continua o seu périplo pelas terras do cacau. Ontem, quarta-feira, José Maria Neves reuniu-se com o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe no Palácio do Governo para juntos analisarem as relações de cooperação entre os dois Estados. Turismo, educação, setores empresarial e social são áreas que estiveram em cima da mesa. Entretanto, a retoma de voos entre os dois arquipélagos figura-se como uma das grandes prioridades, conforme o chefe do Governo santomense, Patrício Trovoada. A conectividade entre alguns países da Cplp foi severamente frustigada pelos efeitos da pandemia da Covid-19. No caso de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, a retoma das ligações aéreas entre os dois arquipélagos está no topo das prioridades definidas pelo chefe do Governo santomense, Patrício Trovoada, que adiantou que tenha havido esforços entre os dois Estados, inclusive com a parceria de Angola, para solucionarem este problema. Eu creio que todos nós estamos interessados a conservar esses laços entre os povos e sabemos que isso tem a ver também com a conectividade, não é? Conectividade aérea, conectividade marítima, conectividade digital, que essas questões estão a ser tratadas. Mas... A disponibilidade da Angola... Está a Angola também. A Angola é um dos grandes amigos e irmãos que também intervêm nessa busca de soluções de conectividade entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde e estamos a trabalhar. O setor aéreo é um setor muito complexo, é um setor que está em recuperação depois da crise do Covid-19. Eu quero que as pessoas saibam que, de facto, faz parte do topo das prioridades, mas as coisas... Mas não será para este ano? Dificilmente este ano, posso dizer. O presidente da República de Cabo Verde enalteceu os esforços que os dois governos têm feito para incrementar as relações de parcerias, inclusive no setor empresarial, em que as autoridades partilham projetos para a atração de investimentos. Entre os dois governos já há um trabalho comum que está a ser feito para reforçar as parcerias em várias áreas, designadamente na área da educação, ensino superior, formação profissional, mas também na área social, para em vários domínios os dois países e os dois governos trabalharem em conjunto e também na área econômico-empresarial, onde há projetos comuns e há possibilidades de reforçar os investimentos privados e busca conjunta de soluções para o futuro. Após a reunião de trabalho com o Executivo Santomense, José Maria Neves seguiu-se para a Roça Água e Zé, onde está patente a décima edição da Bienal de Arte e Cultura. A margem da visita, o chefe do Estado de Cabo Verdeano manteve um encontro com a comunidade local.